Olá, meus amigos de Uruçuí, bom dia. Eu sou o jornalista Cobra Choca, a voz do povo. Estou aqui na rua Lídia Cavalcante, no bairro Água Branca, aqui no antigo Matadouro, onde agora está sendo o lugar da apreensão dos animais que são presos nas ruas de nossa cidade. Estou aqui para fazer uma denúncia contra a Secretaria de Agricultura do município de Uruçuí, que é a responsável pela apreensão dos animais soltos em nossa cidade. Apesar de ter muitos animais soltos em nossa cidade, causando riscos de acontecer acidente de moto, de carro. Agora, meus senhores, o que não se pode é a Secretaria de Agricultura apreender esses animais e maltratar, deixando eles passar fome e sede. Eu vou mostrar para vocês a situação aqui do curral que faz a apreensão desses animais. Olha, aqui em frente é a rua Lídia Cavalcante. Logo ali em frente fica o ginásio poliesportivo, fica o mercado. E para cá vem o curral. Eu vou mostrar para vocês ali como é que esses pobres, desses dois cavalos que estão aqui apreendidos, estão aqui, sem um pingo de alimentação e com a água imprópria para o consumo deles. Eu só gostaria, era que o Secretário de Agricultura ficasse preso aqui nesse curral uma semana sem comer e sem beber, para ele ver o quanto é ruim. Esses animais aqui são inocentes. Se eles andam soltos aí na rua, é porque os donos deles deixam. Então não justifica esses maus tratos aqui aos animais, não. Chegou ao meu conhecimento e eu não posso deixar de fazer essa denúncia. Aqui está o portão aqui por onde eles entram. E aqui tem um compartimento que eles ficam ali, ó. Aqui é o lugar que ficam presos os animais que são apreendidos na rua. Tem que punir o dono dos animais. Agora os animais não podem pagar por isso aqui não. Olha só. Olha só a situação desses animais. presos aqui sem poder caçar o que comer. Se eles andam na rua solto, não é culpa deles não. Está aqui, ó. Mansinho. É mansinho. Eles não têm culpa de andarem soltos na rua não. Essa água aqui sabe-se lá quando ela foi colocada aqui. Olha só. Como é que está essa água aqui, ó. Isso aqui precisa ser lavada, ser tratada. Então esse aqui é o jornal Cobra Choca, a voz do povo de Urussuí. Eu sei que o pessoal da prefeitura aí não gostam de mim porque faço essas denúncias. Agora se eu for denunciar só a coisa do governo federal e do governo estadual, é melhor eu acabar com esse jornal Cobra Choca. Ele é a voz do povo de Urussuí. Ele não é a voz da prefeitura de Urussuí. Quem quer que seja que esteja errado, eu preciso mostrar, eu preciso pedir providências. O pessoal pensa que eu tenho alguma coisa contra ninguém, mas eu sou um defensor dos animais. cachorro, gato, jumento, cavalo, burro. Sabe-se lá quando foi que esses animais foram presos e quando foi que eles comeram. Se não tem condições de dar comida para eles, vamos saltar. O certo é saltar. Agora, fazer uma tortura dessa aqui com animais inocentes, pior do que fazer com gente. porque fazer com gente, ele ainda vai entender porque é que ele está sendo torturado. Agora, esses animais aqui não sabem porque eles estão sendo torturados, não. Então, com essas imagens aí desses cavalos aqui passando fome no curral de correição de Urussuí, Piauí, eu encerro essa matéria na certeza de que o pessoal responsável por esse curral aqui vão ficar com raiva de mim, esse é um direito de vocês. Agora, deixar esses animais aqui passando fome e sede, eu não posso deixar calado. Tenho que pedir providências ao nosso prefeito que ele não sabe que isso aqui está acontecendo com os animais que são apreendidos em nossa cidade. Se não tem o que dá para comer, não apreender. Melhor deixar solto na rua e quem for andar de carro e de moto ter cuidado para não bater neles. Esse é o jornalista cobra-choca a voz do povo de Urussuí. Cobra-choca, a lente nervosa do município de Urussuí.